E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Mario e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito insano que vai ser um vídeo falando sobre como funciona o mercado de venda das skins de CSGO Vendas, compras, como é que funciona, dá pra você pegar o dinheiro na hora, dá pra você vender, dá pra você comprar normal assim Como é que funciona? Tem muita gente que tá iniciando agora no CS, até gente um pouco mais velha que já joga o CSGO Só que não tem esse conhecimento rapaziada, e hoje eu vou passar pra vocês uma explicação que hoje o canal DNX CSGO tem o orgulho de trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês Porque mostra pra vocês como realmente funciona o mercado, como funcionam as skins, como aumentar FPS, como ganhar skins, etc Então o canal DNX é um canal muito completo hoje pra você que joga CSGO, beleza? Então se você não é inscrito ainda, se inscreve que é muito importante O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop E bom rapaziada, então depois de vocês terem visto essa intro maravilhosa do Keydrop aí Que vai fortalecer pra gente mais algumas facas aí, acredito eu né Pelo menos eu acho que vai dar certo essa parceria nossa De fazer o seguinte, sortear algumas facas pra vocês Que pra quem não sabe eu tenho um formulário aqui na descrição pra ganhar um CSGO Prime e uma faca mano Se eu não me engano, uma faca eu ainda não coloquei no formulário Mas vai ter o formulário da faca totalmente de graça pra você ganhar aí um skin de nossa senhora Que knife free mano Então basicamente é o seguinte família, hoje nós vamos comentar sobre como funciona o mercado da Steam Compra... da Steam não, do mercado do CS em si né Compra e venda, se dá pra você comprar, se dá pra você vender, etc Em meados de 2021, se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre como vender skins de CSGO por dinheiro real Inclusive esse vídeo funciona muito bem até hoje e foi muito aceito pela comunidade porque ajudou muita gente Hoje em dia essas lojas de skins de CSGO vem querendo dominar muito o cenário Pedindo mais de 40% a 50% off na compra e na venda das suas skins Como assim, DNA? Tipo, se a sua skin vale 500, tem lógica que dá 50% off Então basicamente se a sua skin vale 500, eles vão pagar 250, entendeu? Então tem muito isso Então cara, se você quiser ver um vídeo completo ensinando como você a vender uma skin que é sua Com menos porcentagem e conseguir lucrar mais na hora da sua venda Tem um vídeo aqui no canal que é perfeito, irmão, perfeito Não tem vídeo melhor pra você aprender a vender skins E bom rapaziada, nesse vídeo eu citei alguns lugares pra você conseguir vender suas skins por dinheiro real Tá mano, é alguma burocracia a mais, mas você vai conseguir seu dinheiro na sua conta instantaneamente Você só vai ter que ter um pouquinho mais de paciência e vai conseguir lucrar mais na hora da sua venda Tem muita gente que vende skins caríssimo, mano, skins de faca de 3 mil, 5 mil Por esses sites e ganha só 1.500 Tipo assim, o cara entra na sua mente e fala assim Pô, é 1.500, mano, entendeu? É muito dinheiro Eu vou te passar aqui e o cara fala assim Nó, tô precisando de um dinheiro aí, do nada, 1.500 na minha conta, etc E acaba que o cara vende, mano, entendeu? Então vocês tem que tomar muito cuidado com esse tipo de comércio hoje em dia que não é fácil O pessoal gosta de montar em cima, então tomem muito cuidado com esse tipo de negociação hoje, tá galera? E vê esse vídeo que eu tô te falando, você vai conseguir Eu te falo isso por quê? Porque eu fui um cara, mano, que demorou muito pra prestar atenção nisso Mas eu fui um cara que tomei muito pra dentro Porque eu vendia muitas skins, mano Quando eu tinha um patrocínio aí, eu pegava muitas skins e vendia essas skins com 40% off Com 50% off, olha só o quanto que eu não perdi E tipo, não foi pouca coisa não, pô Você tá achando que foi pouca coisa? Não, foi mesmo, tá mano? Foi papo de falar pra vocês, vocês vão achar que até eu sou mentiroso Mas teve muitas skins mesmo Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso mais tarde, quem sabe eu não faço, tá? Galera, é muito importante que vocês se inscrevam no canal da NXS Go Que meu sonho é bater 100 mil inscritos Então eu conto muito com esse apoio de vocês, tá bom rapaziada? Se você não for inscrito aqui, se inscreve que eu vou ficar muito contente com o apoio de todos vocês, certo? Então galera, voltando ao fato de vender skins de CSGO Sim, mano, hoje em dia você pode vender O mercado do CSGO é muito flexível pra você comprar, pra você vender E pra você negociar, trocar do jeito que você quiser Hoje o CSGO virou um modo de você invertir E tem uma coisa que eu quero trazer pra vocês Mano, que isso veio lá de trás Muitas pessoas lucram com isso na hora de vender e na hora de comprar skins de CSGO Eu tô querendo passar pra vocês esse método de lucro, tá? Você precisa ter paciência, mas dá pra você trabalhar em casa só fazendo isso Tem uns amigos que já fazem isso e conseguem uns bons resultados Eu não faço isso porque requer muita paciência, dedicação, carinho e cuidado Então tipo, eu particularmente tenho muita coisa já pra fazer E não consigo manter esse tipo de negociação, esse tipo de comércio Mas é um comércio muito bom, tá? Não vou mentir pra você, é um comércio muito bom Trades, tá? Depois eu vou tentar trazer pra vocês esses negócios Só se vocês deixarem muito like nesse vídeo, tá galera? Deixa muito like aí que talvez eu trago pra vocês Se vocês veem que vocês estão curtindo É um negócio muito bom Mas resumindo, rapaziada Dá pra você comprar skins Dá pra você vender skins Dá pra você tirar pra sua conta Então se você comprou uma skin Falando, não adendo, eu paguei caríssimo uma skin aí Eu não sei se eu consigo vender ela depois Porque, no, eu fiz uma cagada e tô precisando vender ela Como é que funciona, entendeu? Então, mano, realmente tem jeito de você lucrar absurdamente neste ponto, tá galera? E brevemente, outra coisa que eu quero citar pra vocês Que talvez eu vou começar a comprar skins de CSGO Então se você quer vender suas skins Depois você entra em contato comigo no meu Instagram ArrobaDNX, da, underline, da 160 Quem sabe depois nós vamos fazer uma negociação Pra DNX, tá com uns projetos de investimento aí bem interessantes, tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tentei explicar ao máximo pra vocês Nos próximos vídeos eu vou tentar falar sobre o mercado da Steam Como comprar algumas skins pro preço mais barato O jeito certo de você conseguir comprar skins no mercado da Steam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou e fui!